E o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, apresentou nesta quinta-feira uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o comando da CPI da pandemia. Alvo de um dos pedidos de indiciamento do relatório final da CPI, Carlos Bolsonaro diz que o presidente e o relator da comissão, Omar Aziz e Renan Calheiros, cometeram crimes como prevaricação e abuso de autoridade ao longo das investigações. O ministro Nunes Marques foi definido por sorteio relator do caso. O trâmite usual prevê que o ministro peça posicionamento da Procuradoria-Geral da República a quem cabe avaliar se há elementos para pedir a abertura de uma investigação sobre os crimes apontados ou se o caso deve ser arquivado. E você, Cristina Grêmio, que achou dessa iniciativa, Cris? Todo mundo que se sentiu, de alguma forma, atingido por abuso de autoridade, cometido por aqueles, especialmente por aqueles sete senadores do G7, teve alguns outros que nem eram componentes oficiais da CPI, que em alguns momentos participavam da sessão de forma muito abusiva também. Mas todo mundo que se sentiu, de alguma forma, ofendido tem obrigação de entrar na justiça, porque se não for assim, eles não vão parar nunca. A gente está vendo aí o senador Randolfe Rodrigues, saltitante, fazendo cena na frente das câmeras, dizendo que vai até o tribunal de AIA. Eles não vão parar, eles querem holofote. E para isso eles saem atropelando todo mundo, pessoas inocentes, inclusive, já há outros processos parecidos com esse aí, promovidos por advogados das médicas, que foram ofendidas de forma muito violenta pelos senadores, por alguns dos senadores ali, e processos também por quebra de sigilo de forma ilegal. Documentos que foram obtidos, que foram obrigatoriamente, ou deveriam ter obrigatoriamente ficado em sigilo, e que foram vazados para a imprensa para denegrir a credibilidade de médicos sérios, pesquisadores renomados, que têm inúmeros artigos publicados nas maiores revistas científicas do mundo, que são celebrados por milhares de pacientes, curados por eles ao longo de uma vida inteira, dedicada à medicina, não só esses dois anos da pandemia, mas que também salvaram muitas vidas na pandemia e continuam salvando, apesar do trabalho insano da CPI de tentar descredibilizar esses médicos. e até criminalizar o ato médico que é independente, que não tem ligação com a política, nem com o presidente, nem com o Senado, ou com qualquer outra pessoa que queira associar medicina à política. Tanto que o Conselho Federal de Medicina bateu reiteradamente nessa tecla ao longo da pandemia, que a autonomia médica precisa ser preservada, e acabou sendo também alvo do relatório, houve um pedido de indiciamento ali do órgão e do presidente do CFM em função dessa decisão que é lógica. É lógica e é sensata. Quem decide sobre tratamento médico é o seu paciente com o seu médico. Nunca, na história desse país, para usar um bordão aí bem comum, algum vizinho se preocupou com o remédio que a mãe dava para o seu filho, por indicação médica. Por que que na pandemia, no meio de uma pandemia, ficou essa loucura de um querer controlar e perseguir o outro por causa da medicação que ele decidiu usar por indicação de seu médico? Ainda bem que tem médicos sérios que seguiram a autonomia médica e continuaram tratando seus pacientes à revelia de tudo isso que acontecia na política. E o vereador Carlos Bolsonaro, na condição de filho do presidente, obviamente que se sentiu muito incomodado também pela forma como o presidente foi tratado, uma forma irresponsável por parte da CPI, gritando genocida ao longo de meses, e depois nem incluindo isso no relatório. O Augusto, nosso relator da CPI, fez bem em dizer que o maior crime cometido pela CPI foi o de fake news, de chamar o presidente de genocida e depois, no relatório, chegar à conclusão que não, não houve genocídio. Então, realmente, muitos abusos e o STF precisa dar uma resposta para tudo isso. Diga, Zé. Vitor, esta lei de abuso de autoridade, ela foi votada recentemente, 2016, dali em 2017, e foi concluída em 2018. Isso porque... Agora, olha só como é que é a história interessante. Existiam dois projetos de abuso de autoridade para complementar uma lei que já existia de 1965, a lei de abuso de autoridade. Numa reação contra a Lava Jato e contra o Ministério Público, o senador Renan Calheiros apresentou um projeto de lei definindo ali abuso de autoridade e pegando pesado contra juízes, contra procuradores, né? E Randolfo Rodrigues, veja bem, Randolfo Rodrigues, autor de um projeto, e Renan Calheiros, autor de outro projeto. Os dois se uniram e formaram um terceiro projeto, né? De abuso de autoridade. Esta lei, ela é danosa. Ela tem... Ela contém artigos que pode complicar a vida de juiz e de procurador e constrange a justiça. Criação de Renan Calheiros. Aí ela foi aprovada no Senado por uma pressão muito grande de Renan Calheiros, autor da lei. Ele e o Randolfo Rodrigues. Foi para a Câmara, foi aprovada e vetada pelo presidente Bolsonaro. Sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional se reuniu e os vetos foram todos derrubados. A lei ficou rigorosa e muitos juízes reclamam. Olha, a situação não é fácil. É dar uma bobeira ali e o juiz pode ser punido. As sentenças ali são a vida de um juiz. A atividade de um juiz, ela é a vida dele. Um juiz não é um dia juiz, outro dia é outra coisa. Um juiz é para sempre. Então, esta lei de origem no Renan Calheiros será usada contra ele. Se ele pegar o projeto dele, verá que a sua atuação no plenário da CPI foi contra a lei que ele próprio inventou para punir a Lava Jato, para se vingar da Lava Jato. Esta lei era chamada de lei da vingança. Pois bem, vem o vereador Carlos Bolsonaro, um perseguido por esse pessoal, perseguido por esse pessoal e tem essa ideia. Então, vamos ver o que o judiciário, o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer a Renan da lei que ele inventou e que aprovou e que derrubou vetos, se pode ou não ser usado contra ele. Veja que ironia do destino. Oceana? Vitor, vai ser interessante ver esse cenário que o Zé colocou e também ver como o STF vai atuar aí, se vai fazer o que a outrora grande imprensa, como o Augusto muito bem fala, faz quando o nome é Renan Calheiros. Se o STF vai continuar colocando aí a coroa de bastião do protetor, protetor da democracia no Brasil, como a imprensa vem fazendo, ou se o STF vai aplicar exatamente como o Zé disse, a lei aí que é muito clara. Agora, eu não tenho muito a comentar sobre esse assunto, mas gostaria de lembrar os nossos queridos amigos do Amazonas que no ano que vem, em 2022, Omar Aziz também estará nas cédulas, assim como Davi Alcolumbre, Omar Aziz estará nas cédulas em 2022 e é a hora da gente começar a limpar aí o nosso Senado. Minha opinião agora é de Augusto Nunes, já com a gente aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida Ana Paula, aqui no estúdio. Boa noite, Cris. Boa noite, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Precisa acabar essa CP. Aliás, já acabou, né? Eu vi hoje, eu não sei, eu pergunto até a vocês se é verdadeiro, porque é surreal, um vídeo em que o Renan Calheiros fala do hospital. Chegaram a ver? Eu não vi, Augusto. Olha, de novo eu faço a ressalva, espero que não seja verdadeiro aquilo, mas é o Renan falando o seguinte, que ele teve de extrair um tumor, está cuidando de um tumor, porque é uma consequência dos trabalhos pela pátria que ele executa desde sempre e sobretudo é uma consequência direta das infâmias que ele vem sofrendo desde que virou relator da CP. Então, eu queria, eu queria não acreditar nessa história, queria não acreditar, mas é o que ele diz. Então, o presidente genocida é responsável agora por espalhar doenças em quem trabalha pelo Brasil para tirá-lo do cargo e que ele ameaça o país. chegamos a isso. Essa CPI virou uma piada desde o começo. Agora, está se transformando numa piada de muito mau gosto. E a resposta terá de vir nas eleições, é o que a Renan falou. Esse pessoal está fazendo todo esse barulho para conseguir algum cargo ou se manter no cargo. O eleitorado é que está com a palavra, espero que seja um tremendo não. E só para registro, Augusto, o Renan Calheiros retirou um tumor no ano passado. Pode ser que seja desse momento o vídeo. Então, se for desse momento, vale da mesma forma porque é uma coisa inacreditável. Ele culpa, ele atribui a doença que ele tem aos trabalhos que ele faz e às injustiças que sofre. Me acusam, me perseguem. Então, ele pensando sempre nos processos que ele tem no Supremo, processos, inquéritos, processos que correm segredos de justiça, é nisso que ele está pensando. Então, em vez de condená-lo, os juízes têm de condenar os responsáveis pela doença dele que são os que criticam um pai da pátria exemplar. Pai da pátria e pai de família, como mostra a filha que ele teve no caso extraconjugal e que a empreiteira sustentava. E que a empreiteira sustentava.